E aí família, Daniela aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como vocês podem ganhar dinheiro nos próximos anos da mesma forma que estamos fazendo aqui na família Se você está chegando agora por este vídeo aqui na família nós estamos construindo mais 5 fontes de renda e a minha ideia é construir uma playlist do passo a passo de como estamos fazendo para construir essas 5 fontes de renda Bom, e o passo a passo de hoje será sobre elas as máquinas de bolinha que foi aí uma dessas nossas primeiras fontes de renda Se você quiser saber sobre outras fontes de renda que a família tem e como construir essas fontes de renda, como você pode começar a fazer renda extra dessas outras formas que a gente faz, é só ir na playlist que vai estar aqui no canal chamado passo a passo das nossas 5 fontes de renda Bom, antes de começar aqui o passo a passo para vocês, eu queria deixar uma frase que é essa frase aqui, ó Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode Muitas vezes a gente fica travado para iniciar um projeto por conta, sei lá, de diversas outras coisas Mas tenha em mente que a gente precisa só começar Começar de onde a gente estiver, usar o que a gente tem ali em nossas mãos no momento e fazer o que está ali no momento ao nosso alcance, tá? Não fique travado Esse vídeo é justamente para te ajudar a destravar caso você queira iniciar aí no ramo das máquinas de bolinha Eu vou te contar por qual motivo a gente escolheu trabalhar com essas máquinas, tá? Eu vou te mostrar também qual máquina você deve começar Qual brinde você deve comprar para começar com essas máquinas Vou te mostrar também onde você pode comprar a máquina de bolinha, tá bom? É um passo a passo bem completo para que você realmente destrave e inicie aí, comece a ganhar dinheiro em 2024 e inicie aí o seu projeto de renda extra Por qual motivo nós escolhemos fazer renda extra com essas máquinas? Chegou um momento aí que a gente se viu diante de um desafio que era ampliar os nossos ganhos sem comprometer aí um recurso valioso para a gente que é o tempo, tá? E essas máquinas caíram como uma luva para a nossa rotina corrida Porque a gente coloca ali elas no ponto, gente E elas que fazem a maior parte do trabalho duro, tá? Além disso, é uma renda extra que a gente conseguiria conciliar aí com o nosso trabalho e que você consegue conciliar com qualquer outro tipo de trabalho aí que você faça Por quê? Porque você vai precisar fazer o recolhimento e manutenção dessas máquinas a cada 30, 60, 90 dias E isso vai depender aí do giro da sua máquina Portanto, independentemente do tipo de trabalho que você tenha É plenamente possível você conciliar aí o seu trabalho com essas máquinas É só você organizar aí a sua agenda para tirar um ou dois dias para aí fazer essas máquinas, né? Para fazer o recolhimento dessas máquinas e a manutenção Bom, você já sabe o motivo pelo qual a gente escolheu fazer renda extra com essas máquinas Agora eu vou te mostrar aí em qual máquina você pode começar a trabalhar a fazer renda extra aí nesse ramo Bom, eu sempre falo isso para vocês A gente precisa começar com o básico Não invente moda Comece com as máquinas mais simples De uma polegada Que são essas aí que estão aparecendo na tela para vocês Os brindes são mais baratos E as máquinas também são mais em conta para que você aí inicie o ramo Além disso, gente Uma dica que eu sempre dou para o pessoal é não comprar muitas máquinas Esse é o negócio que você consegue entrar devagar Você vai e compra uma máquina, duas máquinas E deixe que essas máquinas vão pagando as próximas máquinas, tá? Então você consegue começar bem devagar nesse ramo, né? Completamente diferente aí De outros negócios que não tem jeito Você precisa aí iniciar com o capital completo Para que você tenha o seu negócio aí O seu empreendimento aí girando Bom, qual brinde eu devo comprar, Daniel? A minha indicação aqui de brinde É mais uma vez que você foque no básico Para essas máquinas de uma polegada Você pode colocar Além dos brindes de uma polegada Você consegue trabalhar com bolinhas e chicletes Mas para quem está começando Eu sempre indico começar com o combo básico Bolinhas e chicletes De preferência, bolinhas aí de 27 milímetros Que a gente ainda consegue trabalhar aí Vendendo essas bolinhas de 27 milímetros Por um real, tá? Então esse é o combo básico Uma máquina de uma polegada E o brinde ali Uma bolinha de 27 milímetros Bom, dependendo da máquina Que você for trabalhar Você vai precisar aí Tirar uma pecinha Chamada Pac-Man Ou dosador Mas não se preocupe Aqui no nosso canal Tem um vídeo Que a gente explica Um pouquinho melhor sobre isso Eu não vou explicar Porque senão Esse vídeo vai ficar muito longo E a ideia é fazer um passo a passo assim Bem curtinho Para que você aí Aprenda, aplique E já comece a ganhar dinheiro Tá? Então vai lá Confira esse vídeo Que está aparecendo aí Está aparecendo no card agora Que você vai entender melhor aí O que é esse Pac-Man E o que é esse dosador Onde comprar a máquina? Bom Não compre a máquina No mercado livre Primeira informação é essa Não comprem a máquina No mercado livre Porque elas são Bem mais caras Até o momento Que esse vídeo está sendo gravado Os maiores fornecedores São em São Paulo Não tem jeito Muitos de vocês me perguntam Daniela Onde tem fornecedor Aqui no Amazonas Onde tem fornecedor em Minas Onde tem fornecedor Aqui no Pará Mas gente Até o momento Que esse vídeo está sendo gravado Os maiores fornecedores São em São Paulo Os maiores e os únicos Fornecedores são de São Paulo Até tem fornecedor aí No sul Um fornecedor lá no sul Mas que eu nunca comprei Nada com eles Primeiro porque é caro E segundo Porque Conheci algumas pessoas Que compraram E Não compraram um produto Assim Muito bom Além disso Tá Pra galera que mora No Rio de Janeiro Também tem outro fornecedor Mas ele não vai fornecer máquina Tá Ele não fornece máquina Fornecedor de máquina Pra quem está iniciando É em São Paulo Eu vou deixar um link Fixado no primeiro comentário Que vai te ajudar Nessa missão de fornecedor Portanto Não deixe de conferir o link Que está aqui Fixado No primeiro comentário Além disso Dê oportunidades Para as máquinas usadas Aqui na família A gente fez muito isso E a gente Não se arrependeu Tá Inclusive Aqui no canal Tem vídeo Mostrando o passo a passo De um processo De restauração De algumas máquinas Que a gente comprou Aí usada No vídeo A gente mostra Quais produtos Que a gente usa Realmente Pra restaurar Uma máquina Máquinas usadas Vão fazer com que Você baixe O capital inicial O custo Da sua operação A gente quitou O nosso negócio A gente quitou Ali o nosso investimento Com essas máquinas Levamos 14 meses Para que está Por que? Primeiro porque A gente comprou Muita máquina usada E um ponto Que prejudicou Um pouco O nosso desempenho Foi que a gente Começou no negócio Ali na pandemia A gente começou Ali em julho De 2020 Ainda tinha Muita coisa fechada Aqui na cidade Onde a gente mora E isso aí Acabou prejudicando O nosso desempenho Mas mesmo assim A gente continuou A Máquinas E o que ajudou Com que a gente Não investisse Em um capital Muito alto Foi justamente isso Foi investir Em máquinas usadas E eu digo Para vocês As melhores máquinas Que a gente tem São as máquinas usadas Nunca deram Dor de cabeça Nenhuma Para a gente E as máquinas novas A gente aí Teve um pouquinho De dor de cabeça Quem acompanha A gente lá No Instagram Sabe disso Porque a gente Sempre está postando Essas informações Lá no Instagram Portanto Se você não Segue a gente Lá nessa rede social Acompanha a gente Por lá também Porque a gente Coloca muito Conteúdo novo Também Lá no Instagram Tá bom? Agora aqui Uma última informação Eu acho que é a informação Mais importante Na verdade Eu teria que ter começado Por essas informações Mas é a última informação E muito importante Eu peço Para que vocês Não se esqueçam disso Inicie com poucas máquinas Eu falei isso Aqui no vídeo Esse é um negócio Que você consegue Começar aos poucos Se você consegue Começar aos poucos Por que você vai começar Com 10, 15, 20 máquinas De uma vez? Não faça isso Cada máquina Vai ser a sua professora Uma máquina Vai te ensinar uma coisa A outra máquina Vai te ensinar outra E uma máquina Pode pagar A próxima funcionária Se isso é possível Para que você vai começar Colocando um capital Muito alto No negócio Inicie com poucas máquinas Que você Não vai se arrepender Outra coisa Não existe dinheiro fácil Tá, galera? Não pense que você Descobriu esse negócio agora Que você vai ganhar Muito dinheiro De forma fácil Dinheiro A gente recebe Em troca de trabalho É sim Você vai Pegar uma máquina E vai deixar ela Em um ponto E depois você vai voltar Após 30, 60, 90 dias Ok Tá É um trabalho Que comparado A qualquer outro Realmente é um trabalho Bem mais tranquilo Mas sim Dá trabalho Tá Você precisa encontrar Um ponto Você vai precisar Fazer cálculos De quantidade de brinde Você vai ter que saber Um pouco De gestão Não é aquela coisa Eu preciso ter experiência Com negócios E tal Não Claro que não É um negócio Bem simples Mas você vai precisar Tirar um Dois dias Para focar No seu negócio É algo que você consegue Fazer plenamente Em um sábado E um domingo Ir lá E fazer as suas máquinas Fazer a sua manutenção Fazer o recolhimento Cuidar das suas funcionárias Última informação Que eu tinha Que eu tinha para deixar Se você precisar Se você precisar De um modelo De contrato Pode me mandar Mensagem Lá no Instagram Com o seu e-mail Que eu mando Um modelo De contrato Para você Tá bom É isso aí Família Bora Bora colocar dinheiro No bolso É isso aí